O sol se desce, a minha menina, não sei se você é aqui O sol se desce, a minha menina, só se ele vai ser aqui E quando você vem, fica bem mais tranquilo Ou tranquilo, que a sinceramente eu sempre vou A revela o que eu aprendo E toda vez que você sai, você está em frente a mim Quem foi, vai, vai, toda vez que você sai, você está em frente a mim Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O sol se desce, a minha menina, não sei se você é aqui O sol se desce, a minha menina, não sei se você é aqui E quando você vem, fica bem mais tranquilo O sol se desce, a minha menina, não sei se você é aqui Abre a boca, eu aprendi E toda vez que você sai, você está em frente a mim Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, você está em frente a mim Quem foi, vai, vai, vai Que foi, vai, vai, vai Que foi, vai Oh, Senhor, vem a peça, minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem a peça, minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai Eu vou te distrair Não fica, oh Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai Eu vou te distrair Não fica, oh Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai